Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, sempre glorificando e agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, já quero aqui começar o programa de hoje deixando aqui um versículo do dia, nota aí Romanos 4 verso 7, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, olha aí, a Bíblia promete uma vida de felicidade, de bem-aventurança, aquele que tem pecados perdoados, aquele que tem o sangue de Jesus Cristo coberto sobre a sua vida pela fé, então se você crê em Cristo, está coberto pelo sangue de Jesus, você tem teus pecados perdoados, então receba aí o perdão de Deus, seja um homem e uma mulher feliz. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui sobre as perguntas que o Brasil manda para mim, hoje estou com uma equipe aqui boa, você que ainda não mandou tem a oportunidade de mandar também as perguntas, qualquer uma, qualquer que seja, mande para a gente, deixa eu apresentar aqui os pastores que vão participar hoje para responder a sua pergunta. Convido ele que é teólogo, está cursando licenciatura em História e é pastor da Igreja a Palavra Viva na Palhada em Nova Iguaçu, Alexandre Leonardo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Olá Pablo, boa tarde pessoal, é um prazer nós estarmos aqui e poder contribuir um pouquinho para o Reino de Deus. Para participar comigo também convido ele que é pastor missionário, é teólogo e pedagogo o capelão também, Sandro Gomes, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer Pablo, estarmos aqui cooperando com o Reino de Deus e no Antenados na Geral. Pela primeira vez agradeço, servimos ao senhor na Assembleia de Deus Ministério Hebron e mandamos um alô para o nosso amigo pastor Daniel Pereira. Muito bem, para participar comigo também convido ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus em Lins de Vasconcelos. Ele é bacharel em Teologia, psicanalista clínico e psicoterapeuta de famílias e casais. José Carlos, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, Deus abençoe, Pablo, Alexandre, Sandro, telespectadores, Deus abençoe. Uma tarde abençoadíssima, Antenados na Geral. Muito bem, vamos lá então para a primeira pergunta. Obrigado você aí, um beijo grande, você que me viu essa pergunta. Continue sempre incentivando esse programa a crescer, a nos incentivar a estudar, mandando as perguntas e temas. Vamos lá, pastores. O batismo com o Espírito Santo é uma busca incensante ou é merecimento dado por Deus ao homem? Como é que funciona? O que a Bíblia fala sobre batismo com o Espírito Santo, pastor? Vamos lá, Pablo. Primeiro, o batismo é promessa, uma promessa de Deus. O Senhor ele vira, ele fala para os discípulos permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então é uma promessa de que o Espírito Santo viria. Sendo promessa, assim como toda promessa, ela deve ser aguardada com constância, com espera. Os discípulos aguardaram essa promessa. Então é necessário a busca incessante e constante na espera da promessa. O livro de Atos vai dizer que eles estavam reunidos aguardando o cumprimento da promessa. Nesse cumprimento, o Espírito Santo veio. E não é por merecimento algum, porque nós não temos mérito nenhum. O mérito que temos está no Cordeiro, está em Jesus. Mas é uma promessa e como toda promessa, nós temos que aguardá-la, esperar. Enquanto esperamos, nós caminhamos, servimos ao Senhor, aguardamos, buscamos o Espírito Santo. E o que é batismo com o Espírito Santo, pastor José Carlos? Batismo com o Espírito Santo, como bem disse o nosso amado, nobre, pastor Alexandre, não é um merecimento. Porque nós, nenhum de nós merecemos, por se tratar de um dom gratuito. E é um revestimento. Seria como, eu quero usar até uma figura, eu estou revestido, vestido e revestido, ok? Então o batismo com o Espírito Santo é exatamente isso. É um revestimento do poder de Deus sobre a nossa vida, para que possamos resistir todas as adversidades do presente século. E sem dúvida alguma, nos capacitar para conquistas na esfera espiritual, ok? Crescimento espiritual, isso é muito importante. Precisamos buscar, insensantemente, o batismo. E quais são as consequências do batismo do Espírito Santo na vida de um ser humano? As consequências, Pabllo, do batismo com o Espírito Santo, Jesus mesmo, ele diz, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, mais recebereis poder, quer dizer, dínamis do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e semeis testemunhas. Existem servos de Deus, cheios do Espírito Santo, que estão agora participando de uma igreja mártir, de uma igreja que está vivendo Atos 1, 8, que também tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com o batismo nas águas, é outra coisa. Então, é outra coisa. Então, o batismo com o Espírito Santo permite com que se evangelize. Através do batismo com o Espírito Santo, arrolado ao batismo, vêm os dons espirituais. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento que capacita uma testemunha de Cristo a pregar o Evangelho até os confins da terra e resistir às investidas malignas que são antagônicas ao progresso do Evangelho. Então, o batismo nas águas vem depois do batismo do Espírito Santo. Tu confirma publicamente que Deus te salvou nas águas, mas antes, o que acontece? Essa transformação, esse encontro? Sim. Analisando exatamente o batismo de João, ele estava diante do Jordão batizando. A quem vinha ele, ele disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E não podemos deixar de detalhar que batismo é imersão, né? É um mergulho no Espírito Santo. Muito bem. Pastor, mais uma aqui, uma perguntinha. Acredito que já está esclarecida essa aí. Foi bem bacana aí. Obrigado pela colaboração de vocês. Os irmãos concordam, vai aí um telespectador perguntando. Os irmãos concordam que muitos pastores e membros não têm mais o Espírito Santo em falar em línguas. E mesmo assim, continuam falando pelo fato de terem decorado as palavras que já saem espontaneamente. Tem muita gente hoje em dia falando em línguas de forma decorada, pastor? Acredito que sim. Acredito que sim. Por hábito, mas também pela questão de que a evidência do falar em línguas no meio evangélico mostra eu ser mais santo que o outro, mostra eu ser mais religioso que o outro. Então, essa questão de mostrar, essa evidência no falar em línguas, principalmente em público... Pode se tornar uma vaidade. Pode se tornar uma vaidade. Por que não? Por que não podemos dizer dessa forma? O cara quer dar uma de espiritualidade espiritual. Isso aí, eu sou mais espiritual que você. Pera aí, aí chata, agora começa lá, as pessoas se impressionam com aquilo e pode até... Isso aí. Não vamos generalizar que nem todos fazem isso, mas há sim no nosso meio. Essa tentação. Eu posso concordar com o ouvinte que mandou essa pergunta para nós. Ok. Na realidade, existe uma grande diferença entre você ser batizado e receber o Espírito Santo. Na verdade, todos nós, ao crermos em Cristo, recebemos o Espírito Santo. Uma vez praticando o pecado e em marcha com o pecado, naturalmente o Espírito Santo se afasta. Exemplo clássico aí de sanção, quando o Espírito Santo se afastou dele. Então, quando você aceita Cristo como salvador, você recebe o Espírito Santo. Porém, isso não define tudo na esfera espiritual. É preciso buscar o revestimento, que é a busca do batismo com o Espírito Santo. Agora, obviamente, existem pessoas que acabam gravando isso na área psicológica, isso é muito bem entendido. Você ouve uma frase várias vezes e depois você decora, automaticamente acaba repetindo. Então, existem expressões aí de línguas estranhas que não vêm nada de Deus. Na verdade, são línguas esquisitas. Esquisitas. E bota esquisita nisso. Diga aí, essas línguas esquisitas existem, né? Pois é, existe, inclusive, concordo com os colegas debatedores, em relação à ostentação. E isso estava acontecendo em alguns momentos na igreja que estava em Corinto. E Paulo fala para falar em secreto, né? É, Paulo fala. Se não há intérprete, realmente deve-se fazer isso. Agora, foi feita uma pesquisa na universidade lá nos Estados Unidos, Colúmbia. Eu li um artigo, não me lembro o autor. Chega a dizer que línguas espirituais ou estranhas foram, a grossolália, né? Foram gravadas e foram levadas para doutores em linguística, ok? Então, o que aconteceu? Eles ouviram as línguas porque traduziam uma coisa, palavras. Agora, a interpretação de línguas, que é um dos dons espirituais, é a interpretação de uma mensagem. Logo, eles pesquisaram, quer dizer, eles ouviram como doutores em linguística e chegaram a uma evidência, Pablo, que ali realmente tinha estrutura de línguas, de língua, mas eles não compreendiam. Mas as mesmas línguas que foram imitadas por uma criança, as mesmas línguas, como bem frisou o pastor, nosso colega, pastor José Carlos, levaram até os doutores em linguística. E lá eles observaram, não tem estrutura de línguas. Então, não estava na esfera espiritual, e sim de imitação. Pablo caracteriza como língua de anjos, né? É a língua dos anjos. Paulo fala ainda que... Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Nós precisamos também compreender que o falar em línguas, a real, a língua real, o dom do Espírito Santo, edifica a si próprio. Se não houver intérprete, ela não há nenhuma edificação para o corpo de Cristo. Então, é melhor que se calme. E nem todo mundo vai falar em línguas no corpo de Cristo. Claro que não, de maneira nenhuma. É um dom específico para alguns. É um dom e como? Então, isso não está alinhado ao batismo. Pode ser que, de repente, a pessoa, ao ser batizado, em evidência do batismo com o Espírito Santo, ele fala em línguas. E pode ser que o cidadão nunca mais fale em língua. Porém, a vida contínua de comunhão vai dar a ele, Deus vai dar a ele, variedade de línguas. O Paulo fala em falar no secreto, eu acho interessante, porque no secreto, a língua tem mais chance de ser autêntica e genuína, né? Porque ninguém está te vendo, então não dá para falar para ninguém ali, é você e Deus. A chance dela ser mais autêntica, a probabilidade é maior no secreto do que no público. Porque no público é aquilo que o pastor Alexandre falou. O cara pode sentir a tentação de se tornar um vaidoso, mostrar uma espiritualidade, de repente, que ele não tem. Porque a verdadeira espiritualidade, ela é discreta, ela não mostra o que é. Ela é na simplicidade, é no dia a dia, é nos relacionamentos humanos. Então, é isso que é importante a gente analisar. Eu costumo dizer, Pablo, não obstante ser membro de uma deluminação, né? Assembleia de Deus, desde os meus 16 anos de idade, estou com meus 50 anos, mas ministramos em várias deluminações, né? Igreja PIB, Primeira Igreja Batista em Nilópolis, por exemplo, e outras relacionadas, amigas, co-irmães. Anchieta, presbiteriana, reverendo Daniel Bley, nosso amigo. Tem um ex-aluno nosso que estudou no Betel, estudou 5 anos no seminário presbiteriano e foi aluno nosso no seminário teológico Adonai. Saudoso pastor Natalício Birajé Moreira, né? E tal. No entanto, a Bíblia diz que o espírito do profeta, o meu espírito, é sujeito ao profeta. E eu costumo dizer que tem alguns segmentos e até algumas congregações que acham que o pregador tem que dar três saltos mortais, falar 15 minutos em línguas espirituais... Saltos mortais. É, para dizer que é espiritual. Então, carisma... Eu tenho dois filhos pregadores, Jônatas e o Jadiel, e sempre digo isso para eles, orientando. E o mais novo, né, Josué, que carisma é uma coisa, caráter é outra. O indivíduo, muitas vezes, ele... Carismático. Carismático demais. Mais o caráter. Mais o caráter. E, muitas vezes, aquele que tem o seu estilo, cada um tem o seu estilo, né? Certamente, John Wesley, que tinha uma linha arminiana, tinha o seu estilo. O Whitefield, pregador ao ar livre, tinha o seu estilo. Calvino, Lutero e assim por diante. Contudo, havia uma manifestação do Espírito Santo. A história moderna mostra isso. Então, cada um tem o seu estilo, a sua maneira. E o Espírito Santo, ele distribui os dons da maneira que ele quer. Agora, tem, infelizmente, esse mito, essa falsa interpretação bíblica, que a espiritualidade está em muito barulho. E, às vezes, há muito barulho, mas, na verdade, não há moção. Entra um pouco o que nós falamos sobre a questão de decorar as línguas. Porque, é o seguinte, eu costumo dizer que, quando falta argumento para o pregador, quando lhe falta conteúdo, ele, então, apela às línguas ou apela a mandar a igreja glorificar. Porque lhe faltou argumentos. Tem que dramatizar o público. Lhe faltou conteúdo na mensagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o povo para o fogo. Eu vou mandar uma rajada de línguas estranhas e mandar o povo glorificar. Eu sempre digo isso, que o machado, quando ele está afiado, ele não pensa em fazer força. Só dá toque. Às vezes, o cara quer fazer força quando não está afiado. Aí, ele tem que gritar, pular, rodopiar, dar camalhotas. Para dramatizar. Aqui, a gente tem uma espécie de cultura do ódio no nosso país. Depois, vale a pena ter um tema aí, produção, para a gente abordar a cultura do ódio. Que aquele cara que está falando, gritando, às vezes, tem mais credibilidade do que o cara que fala manso e sereno. Que está ensinando a igreja. Já viu pessoas que têm uma personalidade tão forte? Pode estar falando um monte de besteira. Mas, se tiver uma personalidade forte, parece que o público olha com um olhar de atenção, de credibilidade, exatamente por causa dessa cultura do ódio. E aí, o homem lá, sereno, mas está falando verdades profundas, libertadoras, às vezes, a pessoa não consegue observar. Isso acontece de maneira até inconsciente do indivíduo, Porque ele entende que o dom que ele tem deve ser expressado fisicamente. A gente precisa ter muito entendimento quanto a isso. Que a manifestação da alegria, na forma corpórea, ela se manifesta de muitas formas. A grande questão é que o nosso nobre pastor Sandro falou. Exatamente, o espírito do profeta está sujeito a profeta. Agora, por exemplo, nós temos dois grandes ícones do ato dos apóstolos, que é Paulo e Apolo, dois grandes homens cheios do Espírito Santo. Apolo foi um homem inteligentíssimo, sábio, tomado pelo Espírito Santo. Porém, em momento algum, a gente vê Saulo falando, ou melhor, Apolo falando em línguas estranhas. Aí, encontramos um Paulo tomado, cheio do Espírito Santo, expulsando demônios, fazendo maravilhos. Eu vou ler, Jesus, fazer relatos de Jesus falando em línguas estranhas. E Jesus era cheio do Espírito Santo. Exatamente. É isso? Muito bem. E Jesus é o batizador, né, pastor Sandro? A diferença é que Jesus é o batizador. É o próprio Espírito. É o próprio Espírito. Mas ele não precisou mostrar línguas estranhas, salteado. Como foi que você falou? É saltar. Salto mortal. Salto mortal. Salto dança. Miriam dançou, a gente dançou também. Ele vai até a filha de Jairo e sem estardalhaço, sem fanfarrismo, ele segura a mão da menina e disse, menina, levante-se. Pronto. Autoridade. Sem grito. Isso também é multiforme, graças a Deus. Sem grito. Muito bem. Olha aí, esse primeiro bloco foi pra conta. Obrigado agora pela sua participação, mas eu quero que você não perca, que tem mais três pela frente. Só então pega um suco, um pão, um biscoito, volta pra cá. Não tem nada dos vai e volta rapidinho. Maravilhoso, estou na tua presença, meu rei, imaginar que lá na glória vai ser demais. Como é bom estar na tua teia. O Renato Zazerói está de volta ao som de Vale Rio, minha esposa. Um beijo grande pra ela aí nesse momento, viu? É bom que chegue em casa, né? Diz que o Claudio Duarte, uma vez, aprende essa lição. Aprendi com o pastor Claudio Duarte. Diz que a mulher é um mistério, né? Você tem que abanar de manhã, soparar de tarde pra pegar fogo só à noite. Eu cheguei em casa, ela vê esse programa aí, aí pega fogo. Lembrando que você pode participar comigo, o telefone vai passar aqui debaixo da sua telinha. Manda pra mim perguntas. Sugere um tema pra que possamos abordar aqui. Grava um vídeo no WhatsApp, manda pra mim. Lembrando que o programa aqui vai pro canal que temos lá no YouTube. Temos uma página no Facebook. Recorte dos melhores momentos pra você curtir, dar um joinha, comentar. E um privilégio, você pode participar como semeador. Você pode semear, participar dessa grande obra que Deus está realizando. E você que é pastor-presidente, pastor de alguma igreja, tem o privilégio também, se quiser, participar. Você pode ter um programa na Boas Novas, de meia hora, dez minutos, quinze minutos. Fica aqui aberto a você, que quer divulgar a sua igreja, quer divulgar os cultos da sua congregação. A Boas Novas abre pra você também. Vamos lá, pastores. Me explique o que é arrebatamento. O que é arrebatamento? É um transe? O que é arrebatamento, pastor José? É, isso é uma lição interessante, né? Eu gosto da escatologia. Arrebatamento é tirar com violência, arrebatar e tirar. É uma promessa pra igreja. Seria como raptar, né? Em breve a gente vai ser raptado dessa terra, desaparecido instantaneamente, no abrir e fechar de olhos. Essa é a promessa dada à noiva do cordeiro. Então, interpretando de forma teológica, arrebatar é tirar com violência. É raptar. E conferir da igreja, que em breve, no tocar da trombeta, o som da última trombeta, o Senhor descerá e arrebatará a sua igreja. O Senhor descerá sobre as nuvens. Quando a gente fala exatamente sobre a volta de Cristo, nós precisamos destacar entre arrebatamento e manifestação. São duas fases distintas, que diferem uma da outra, separam uma da outra, há sete anos. Uma, tira apenas a igreja, a noiva e os mortos, aqueles que dormem em Cristo. Esses os citarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos juntos com o Senhor nos ares. Isto é, sobre as nuvens. Difere da manifestação que ele vem sob, debaixo das nuvens, por debaixo das nuvens. Sim, falar sobre arrebatamento e parece que o ouvinte falou sobre transe. Transe. Não existe transe no Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele não rouba as nossas faculdades mentais. O Espírito Santo de Deus, ele não me tira as faculdades mentais. Nós podemos, no caso, acho que o que ele quis dizer foi o fato que aconteceu com Paulo, talvez seja isso. Paulo não perdeu as suas faculdades mentais. O Espírito Santo, ele pode me arrebatar em espírito, como Paulo diz, a um outro lugar. Eu ver algo que esteja acontecendo ou que poderá acontecer. Mas em momento algum eu vou perder a minha consciência. Em momento algum eu vou perder as minhas faculdades mentais. Isso não acontece no Evangelho. Isso acontece em qualquer outro lugar. No centro de Umbanda, no Espiritismo. E outra coisa, essa coisa de eu vou falar algo aqui que eu nem sei porque eu estou falando. Isso não existe no Evangelho. Há um propósito. Há um propósito para aquilo que Deus quer fazer através de mim. Através de mim. Então, eu rodei, eu caí, eu fui arrebatado. O que você viu? Eu não sei. Nada. Você foi arrebatado por um outro Espírito, que não é o Espírito Santo de Deus. Então, não há transe. Não há transe. É engraçado, tem gente que fala isso. Eu estou falando, mas não sei o que eu estou falando. Porque não está pensando para falar. Exatamente. Só se for. Que bem disso, mas Alexandre. Então, o cara cair no chão, deve ter que ver. É emoção do momento. É emoção do momento. Se deixou levar por emocionalismo e acabou fazendo algo. E que depois ele falou, não sei nem por que eu estou fazendo isso. E aí é mais fácil atribuir a Deus ou ao diabo. Eu ouvi uma explicação interessante do Jonathan Edward. Ele falando sobre exatamente esse momento. Ele disse o seguinte. Olha, quando perguntaram para ele, como é que você faz para explicar o arrebatamento? O cair no chão. Pronto, cair no chão. Porque tem gente que cai no chão. O cair no Espírito. O cair no Espírito. A explicação dele foi sábia. Foi sábia. Ele disse o seguinte. Olha, quando uma pessoa é mal amada. Imagina uma pessoa que nunca ouviu falar de amor. Ela se sente amargurada. Não é perdoada. Ela nunca ouviu falar de amor. Aí um pregador vai, prega sobre o amor de um Deus soberano. E ela nunca tinha ouvido falar nisso. Aquele amor grande que o pregador pregou, penetra na alma dela de uma forma tão grande que dá uma espécie de choque térmico emocional. E ela fica catatônica e cai no chão em relação àquela grande revelação que ela recebeu, sendo que ela nunca tinha ouvido falar que ela era amada. Então ele explicou por esse caminho, pelo lado meio que emocional, psicológico. Isso acarreta. Quando você está extremamente emocionado, o teu corpo pode sofrer alguma reação. Uma má administração da revelação. Às vezes a pessoa não consegue administrar. Nem todo mundo precisa cair no chão. Mas a pessoa que não sabe administrar aquele sentimento forte de amor, ela fica catatônica e cai e desmaia. Não obstante, está em plena consciência, né? Correto. Porque a questão, o Pablo, os pastores colocaram bem, né? Quer dizer, houve um complemento. Pastor José Carlos, falando do sindicato de arrebatamento. Pastor Alexandre, perdão. Alexandre, na verdade, especificando, destacando a questão do transe. E a gente percebe que existe na Bíblia o êxtase, que é o arrebatamento de sentidos, que houve um propósito. Exato. Em Atos dos Apóstolos, o Pedro, ele teve, porque Deus estava derribando barreiras. Em Atos capítulo 8, um etíope, descendente de cão, é alcançado. Em Atos 9, um semita, descendente de cem, Saulo. Em Atos 10, como conhecedor da Bíblia, da Escritura, sabem que, sabem muito bem que o senhor estava quebrando aquela barreira que Paulo fala em Efésios capítulo 2, né? Entre gentios e judeus. Cornélio. É, perfeitamente. Então, houve um êxtase, um arrebatamento de sentidos. E ele teve aquela visão. Da mesma forma, Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele foi uma experiência tão extraordinária que ele não soube explicar. Se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele viu. Então, o que muita gente está dizendo... É que ele pode ser caracterizado um êxtase. Um êxtase. Ele não tira exatamente o equilíbrio psicológico do indivíduo. O indivíduo pode cair ao chão, mas sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo. Ele sabe muito bem. Na mesma forma, é um arrebatamento. Quando formos arrebatados, saberemos o porquê estamos sendo arrebatados. Não é colocada a questão exatamente no arrebatamento de sentidos como a manifestação do espírito. E uma outra coisa teológica é o arrebatamento da questão escatológica, o arrebatamento da igreja. Então, na verdade, são dois tipos de arrebatamento. Um é o arrebatamento do sentido e o outro é o arrebatamento da igreja. Inclusive, também, eu acredito, até que o arrebatamento... O Obadias, ele disse, mas se o Espírito Santo te levar para algum monte? Então, arrebatamento, mesmo na esfera aqui da terra... Filipe, né? Porque foi arrebatado e se encontrou... Agora, transe... A pergunta é essa aí. A gente vai começar a servir santo daime em nossas reuniões. Cachaça. Que é assim que funciona no baixo espiritismo. A gente serve o santo daime, serve a cachaça e aí depois começa a buscar esse transe. Isso não acontece no Evangelho. Ou não era para acontecer. Olha, uma perguntinha aqui também de um telespectador. Obrigado. Um beijo grande para você aqui que me enviou essa pergunta. Cientificamente, o ser humano aguenta ficar sem beber água por três dias. Como Jesus aguentou 40? Sem água, sem comida. Já que ele estava na forma humana e o corpo iria sofrer as consequências da morte. Será que era por isso? Por que ele conseguiu ficar 40 dias sem o corpo humano, cientificamente, ficar três? Porque, primeiramente, em momento algum, a Bíblia destaca que Jesus ficou sem beber água. Diz que ele teve fome. Fome. E você observa que uma pessoa, quando está por muito tempo de abstenção de alimento em jejum, a primeira necessidade dele, naturalmente, é a água. A primeira necessidade dele é a água. Por que, então, que o adversário, Satanás, vai tentá-lo exatamente com o elemento pão? Então, pode haver uma possibilidade. Quando a gente fala do sobrenatural, a gente fala de uma esfera completamente além da naturalidade. Dentro do sobrenatural, ele pode ter passado 40 dias ou quisesse até muito mais. Tanto quanto Moisés é o sobrenatural. Então, não depende de nada dentro da ciência humana, dentro da biologia humana, dentro da capacidade e estrutura humana. Mas o texto não realça a questão de que Jesus tenha ou não bebido água. Isso é simplesmente uma hipótese que nós temos de que Jesus tenha bebido água ou pode ser que ele não bebeu água. Independente se bebeu ou não bebeu, também não afeta a nossa fé, né? Porque teve um pastor que chegou aqui e falou, pastor, essas perguntas aí não vão afetar em nada a minha relação. Absolutamente não. A Bíblia diz que, como é que ele falou, a Bíblia diz que a baleia, não, o grande peixe engoliu Jonas. Isso. É estranho. Como é que um homem fica três dias dentro da barriga de um grande peixe? Mas assim, eu não tenho dúvida porque é a Bíblia que está dizendo. É a fé, pela fé. Agora, se o texto disser que Jonas que engoliu a baleia, eu também vou crer porque é questão de fé. Eu costumo falar isso. Ia virar uma piapa, né? A minha fé é dessa forma. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Se a Bíblia dissesse que Jonas havia engolido um grande peixe, eu iria crer da mesma forma. Eu concordo com o pastor José Carvalho quanto a essa questão de que, essa tese de que Jesus ele bebeu água, mas não comeu. Jesus é um personagem enigmático. Isso, para Jesus, gera o que está acontecendo aqui. Perguntas, dúvidas, mas o interessante é que, de vez em quando, aparece na mídia alguns espiritualistas indianos de que dizem eles que eles ficaram dois, três meses sem comer nada, mas eles são ovacionados. Por que que o nosso Cristo, o nosso Jesus, a qual há relato na Bíblia de que ele ficou quarenta dias em jejum, há dúvida em nós? Essa é uma outra questão. É, porque o ser humano, de fato, é formado em setenta e cinco por cento de água. Então, na realidade, ele perde muito ar, muito líquido. Então, imagine, você quer fazer um jejum prolongado, eu ensino isso na igreja. Você nunca começa por um tempo prolongado. Comece pelo menos há tempo e você vai se disciplinando quanto maior tempo. Você vai alcançando recorde, vai alcançando sua meta. Começa com três horas, daqui a pouco seis horas. Quando você mesmo esperar, principalmente se for no calor de janeiro, 48 graus, 45, sensação de 50, é impossível você ficar fazendo um jejum de 12 horas sem beber água. Agora, no inverno, até que dá para a gente equilibrar, né? Agora, quando se fala na questão de Jesus, eu costumo, na questão de Jesus, uma figura que dá impacto, eu costumo dizer que você pode falar em nome de Buda, Confúcio, Malmés, Oroastro, Pitágoras, qualquer personagem na história. Mas quando se fala o nome de Jesus, há um impacto. Você pode falar em Deus, porque na Índia tem milhões de deuses e assim por dentro. Quando se fala o nome de Jesus, seja em qualquer parte do mundo, as pessoas têm um impacto. Não de religião, de futebol, mais que se fala. De religião, de futebol e política não se fala, porque pronunciou o nome de Jesus. Porque é o único nome, é a única sepultura do lado de fora dos muros da Antiga Jerusalém que está escrito, He's not here, né? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, só quem influencia é quem está vivo. E às vezes o povo tem uma resistência com Jesus também, não é nem por Jesus em si. Porque quem conhecer Jesus vai se apaixonar pela pessoa, pelo ser que Jesus é. Agora, eu acho que é pelo próprio povo, que às vezes interpretou errado a Inquisição. Vem tantas coisas aí que a igreja cometeu que eu acho que isso criou um pavor até no povo. Essa questão. É interessante. Eu vou para um break e passo depois para você, Alexandre. Vamos para mais um intervalinho. Você que está aí gostando, assistindo, aprendendo. Pega papel e caneta, anota, não sai daqui, que esse programa é um programa que exalta a palavra de Deus. Antenados vai e volta, já, já. Muito bem, Antenados está de volta aqui para o terceiro bloco, respondendo a pergunta que o Brasil manda para a gente aqui. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Um pedido de socorro de alguém que nos ouve. Vamos lá, pastor, eu tenho que estar aqui e usar a pastoral de vocês aqui para instruir. Por favor, me ajudem. Sou cristão há 10 anos, tenho 32 anos e desde que comecei na igreja sempre estive trabalhando na obra. E por isso, não me dediquei muito em minha vida profissional. Fiz teologia e vários outros cursos, só que agora estou tendo dificuldade em conseguir um emprego melhor. Me sinto extremamente frustrado e quando penso em fazer uma faculdade, me sinto culpado, pois minha igreja é pequena. Me sinto como se estivesse traindo o meu chamado. Me sinto muito triste e tenho medo de isto virar uma depressão. O que eu faço? Não quero decepcionar a Deus, pois sei que tem um chamado. Olha aí, cara, que sofrimento, hein? Vamos tentar consolar o nosso amigo. Primeiro, entender o que é chamado. Porque, às vezes, o cara está sofrendo por coisas desnecessárias. Ele está achando que chamado é ficar na igreja, lá na porta, levando ceia para os irmãos. Chamado é muito mais amplo. É muito mais amplo. Muito mais amplo. Muito mais amplo do que uma ambiência temporal de quatro paredes. Vamos ajudar aqui o nosso amigo. Eu entendo ele, a sinceridade dele, o amor dele pela obra. Mas eu quero dizer uma coisa para ele. Se ele ama muito a obra, vá estudar. Vá se preparar. Ofereça ferramentas ao Senhor para que o Senhor possa usá-lo ainda mais. Já que ele está falando que ele ama a obra e que ele sofre por não ter estudado, que ele quer estudar, mas a igreja é pequena. E aí eu pergunto a ele, será que ele saindo para estudar, Deus não vai levantar outro? A obra é dele ou é de Deus? Se a obra for dele, eu vou falar uma coisa para ele, a igreja vai fechar. Se a obra for de Deus, o Senhor vai levantar outro para ajudar e continuar tocando a obra. Se ele é convicto do chamado, ele se deve preparar para esse chamado. Não vai ser trancado entre quatro paredes de uma igreja que ele vai estar exercendo o chamado. Quem sabe esse chamado dele não está se estendendo a uma faculdade. Ele está sendo um canal de Deus dentro da faculdade. Então aí a resposta e o conselho para esse amigo nosso, vai estudar, vai se preparar. O primeiro conselho que eu dou para o nosso amigo é que ele equilibre suas emoções para que essa situação não lhe cause de fato uma depressão. Nós precisamos saber viver a vida administrando, inclusive, o tempo. E uma coisa que as pessoas não conseguem compreender é a administração do seu tempo. Por isso, a Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. Quando o cidadão é tomado pelo sentimento de que ele poderia ter feito e não fez, naturalmente, ele vai correr atrás do prejuízo. Então, se ele ainda tem um longo tempo pela frente que o Senhor o sabe, ele vai se dedicar e vai estudar e vai melhorar o seu ministério. Porque, na realidade, o ministério é extensivo de acordo com a visão e o preparo do indivíduo. Deus, em primeiro lugar, ele chama o indivíduo, ele escolhe o indivíduo, chama o indivíduo, prepara o indivíduo. A missão do indivíduo vai depender do preparo dele. Por exemplo, Moisés viveu 120 anos. O cara estudou 40 anos no Egito, todas as ciências do Egito. Ele fez estágio aonde? No deserto de Midian. O deserto Midian fez estágio e executou exatamente o que aprendeu durante 40 anos no deserto, na peregrinação do povo. O próprio Paulo. Paulo, por exemplo, está aí a ideia, Paulo e Pedro, a grande diferença. A preparação de Pedro se resumia aos judeus simplesmente pela capacidade dele na estrutura de conhecimento e entendimento que ele tem. Paulo foi muito mais amplo. Então, esse amado irmão, quanto mais você se preparar, mais longe, maior vai o seu ministério e mais longe vai. E, Sandro, chamado é muito mais do que um cargo, do que uma posição. O chamado tem a ver com uma vida sendo vivida. Então, se ele quer atender o chamado dele, aonde ele for, o chamado vai ser realizado. Se for numa faculdade, no trabalho, dentro de casa, na igreja, aonde for. Porque chamado não é cargo, chamado não é posição, não é ocupação. Então, chamado é uma vida sendo vivida, é uma vida ética, uma vida de amor ao próximo, uma vida de justiça, uma vida bonita. Eu sempre digo isso na igreja. Olha, minha oração hoje e a minha pregação é para que você saia daqui para ter uma vida bonita na presença de Deus, para que você possa fazer Deus sorrir através do seu testemunho. testemunho. Então, chamado é um caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é um caminho, é caminhando com Jesus que o chamado vai acontecer. Porque ele está escravizado, achando que a obra de Deus está restrita a uma igreja. A igreja tem três cultos, a minha igreja tem três cultos, domingo, segunda e quarta. E a pessoa, se o cara, se o chamado dele se resumir a três cultos, duas horas, seis horas na semana, a semana tem sete dias, o dia tem vinte e quatro horas. Chamado é muito mais do que uma ocupação dentro de uma instituição. Se não me falo a memória, foi Calvino que disse que aonde não existe distinção, não sei se foi Calvino ou Lutero, não existe distinção no que diz respeito ao lado secular e sagrado. Então, aonde o indivíduo estiver, mesmo que, vamos supor, ele não tenha assim uma chamada, a Bíblia diz que ninguém busca esse chamado a não ser chamado realmente como Arão foi. Logo, me faz lembrar de um, não me lembro o nome dele com precisão, mas lá na Oceania, ele tinha o trabalho dele, eu li esse testemunho muito bonito, ele tinha o trabalho dele, esse servo de Deus, era uma figura um pouco exótica, até a maneira dele, mas ele tinha uma, qual era o chamado dele? Ele saía da loja, eu acho que era uma loja que ele trabalhava, numa rua em Sidney, se não me falo na memória, e ele entregava um folheto, ele entregava um folheto, ele entregava um folheto, ele entregava um folheto. E agora ele já tinha passado um período de tempo, ele estava com mal de Parkinson, mas um conferencista mundial, Deus permitiu que esse conferencista participasse de algumas reuniões, onde ele ouviu testemunhos, testemunhos de pessoas que passaram naquela rua, e ele tinha uma perguntinha interessante, com gente com educação e tal, se você morreu hoje, você tem certeza que está salvo? Teve até um servo de Deus que ficou reclamando com o pastor, olha só, alguém me perguntou, o pastor, não, ele está com razão, ele está com razão. E aí, ele ouviu, esse conferencista o procurou e contou-lhe, ele foi saber dos frutos do seu trabalho, você vê, ele trabalhando na área secular, mas sendo um instrumento de Deus. Ele foi saber que um dos que recebeu se tornou líder de uma grande agência missionária, outro um capelão, um capelão. Então, a teologia me faz lembrar de alguns que me procuram, assim que a gente atua na área teológica, pastor, eu gostaria de convalidar, como é que eu faço para convalidar o meu diploma de teologia? Ele está no Rio Grande do Norte, tem um amigo nosso também, na Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, em Mossoró, ele me procurou uma certa vez, disse, pastor, e o parecer saiu em 99, se não me falem a minha hora, veio em 2004, para normatizar quem já tinha o curso teológico, e então ele disse, pastor, eu estou em uma empresa multinacional aí, mas eles aceitam o curso de teologia, mesmo que o MEC não chancere, é mesmo. Então, ele começou, estudou lá, estudou em várias instituições, complementou, em suma, não perdeu o emprego, depois esse servo de Deus, está lá no Rio Grande do Norte, é pastor Laércio, né? Ele, depois, já estava no Itaú, ih, não estou falando propaganda aqui, não, mas ok. Pode falar, tem um banco. Ok, no Banco Itaú, e aí, um dia ele me procurou, ele me procurou, disse assim, pastor, agora estou querendo ir a Moçambique, pastor, estou querendo, o senhor esteve lá em 99, aí veio com o dono de uma pizzaria, um presbítero de Parada de Lucas, da Assembleia de Deus em Irajá, aí disse, pastor, nós queremos ir, nós queremos semear, aí entrou em contato, eu entrei em contato com dois ministérios lá, na época, então, em suma, eu falei, rapaz, vocês estão me pegando as passagens e tudo, não, pastor, o senhor vai com a gente, o senhor foi a primeira vez e tal, e, veja bem, Deus nos usou para abençoá-lo, o pastor Laércio, e o que aconteceu? Ele me abençoou, depois de, eu queria ir em 2005, não pude, lancei até um livro, acho que o livro está até ali, e coloquei, agradeço àqueles que cooperaram comigo, minha segunda viagem ao continente africano, e fiquei meio frustrado, frustrado, ele falou a questão de frustrado, né? Fiquei meio frustrado, poxa, não fui, quando foi em 2010, e esses servos de Deus em áreas seculares, contudo, eles serviram o chamado, hoje o pastor Laércio está lá, viajou com o pastor dele para um outro país africano, quer dizer, coisa linda. O Sandro está falando uma coisa interessante, ele tocou no assunto do Lutero, eu lembrei da frase do Lutero, que ele disse o seguinte, um rapaz chegou até ele dizendo, pastor, pastor, monge, né, na época, como é que eu faço para poder atender meu chamado? Aí ele disse, o que você faz? Ele falou, eu sou sapateiro, pronto, está aí. Faça um bom sapato, cobre um preço justo, e atenda com todo amor o seu cliente, você está atendendo o seu chamado. A pessoa precisa saber qual é a coisa, na verdade, chamado é sinônimo de missão, né? O sinônimo de missão. Olha, uma pergunta aqui, para a gente não ter... São dez perguntas aqui, tem um minuto para acabar esse bloco. Jogar é pecado ou não é pecado, pastores? Eu posso jogar na Mega Sena? Todo tipo de jogo não é bom nem para o cidadão que não é crente. É jogo de azar. Primeiro, se torna um vício, se torna um vício. Não é bom. Não é bom. Vai além da questão de ser pecado ou não ser pecado, não é bom para você. Você vai adquirir um vício, você vai gastar o seu dinheiro, numa probabilidade quase que infinita de acertar aqueles números, você vai ser preso daquilo ali. Vai ser um prisioneiro daquilo. Se você ganhar o dinheiro todo, pode ser que o cara não vai conseguir gastar aquilo ali, administrar, como se ele tivesse lutado por conquistar aquilo. Mas teve um pastor que veio aqui que falou o seguinte, eu digo que não é para jogar, não jogue. Mas se ele acertar, dê o dízimo. Para não errar duas vezes, só erra uma. Mais uma aqui. Gostaria de saber, olha aí. Eu acho que a gente ia responder essa aqui. Gostaria de saber, também com batismo, de saber se o chamado encontro com Deus tem o mesmo valor que batismo. Pode ser? Como é que a gente responde? Não, de maneira nenhuma. É completamente distinto. Tem que saber, também, se esse encontro com Deus que ele está falando é essa... Algumas coisas que algumas igrejas usam de encontro, de você ir para um lugar e tal. E eu, só para resumir, encontro com Deus é diário. Eu encontro com o Senhor todos os dias. Eu conheço e prossigo em conhecer o Senhor. O batismo com o encontro não tem nada a ver. São coisas... É, porque além do mais, a gente pode entender que existe uma questão entre o encontro com Deus e uma experiência pessoal com Deus. Boa. Vamos para um break. Tem mais um bloco aí para a gente finalizar com chave de ouro. Não sai daí, Atenados. Vai e volta já, já. Não nos deixe cair Improvações severas Olha aí o somzinho bacana, viu? Hoje em dia a igreja moderna está interessante, né? São tantos ritmos que acabam agradando aí todo tipo de gosto. Olha aí o somzinho aí bacana. Atenados é eclético aí. Parabéns à produção que está sempre botando músicas boas. Inclusive, hoje tocou uma música bacana. Já vale rio, né? Minha esposa. Brincadeira. Olha aí, quero anunciar aqui para você o livro do Sandro Gomes. Está aqui com a gente hoje o cristão e a águia na dimensão bíblica. Está aqui. Daqui a pouco ele dá aqui para a gente 5 mil reais pela Merchan. É benção pura para a Boa Nova, né? Tem outro aqui também. O manual do evangelismo dinâmico. Está aí, ó. Pronto. Aqui no meio. Olha aí. Onde é que a pessoa pode encontrar, Sandro, seus livros? Pode encontrar com a gente mesmo. Com ele. Entra em contato nas redes sociais. Fala aí no microfone. Fala aí no microfone que fica mais fácil. Ah, é. Ok, ok. É, nossa... Ok. Aonde... Isso acontece. Ao vivo é isso mesmo. Pode encontrar através das redes sociais, ok? De vez em quando a gente faz uma distribuição, uma edição do autor, ok? Nas redes sociais, Facebook e assim por diante. Maravilha. Parabéns pelo trabalho, viu, Sandro? Obrigado. Agora aqui essa pergunta aqui que eu quero ver. Vamos lá. Como devemos pregar a verdade do evangelho sem ofender ou demonizar o conceito de verdade pregado por outras religiões? Olha aí. Porque cada um... Eu tenho um programa na praia chamado Drop com Pabllo Queiroz, que eu faço um gabinete ao ar livre. E ali eu atendo um bandista. Eu atendi uma vez o Santo Daime lá, que frequenta o Santo Daime. O outro, o Hare Cristo. E aí, todo mundo, eu abordei eles, falaram, eu creio, me transformou, me abençoou e o centro da minha religião é o amor. Perguntei para o outro também. Me abençoou, mudou minha vida, o centro da minha religião é o amor. Aí o outro, eu falei, peraí, o evangelho também me abençoou, me transformou e o centro do amor. Quem está certo, quem está errado. O que vocês têm a dizer em relação a isso? Na realidade, espregamos o evangelho através da Bíblia. O evangelho verdadeiro é a palavra de Deus. Agora, nós agredimos as pessoas quando não respeitamos as pessoas como pessoas. Eu preciso pregar o evangelho sabendo respeitar o cidadão. A minha missão é pregar, salvar não é minha. Quem salva é ele, é Cristo. É uma questão que foi colocada também na pergunta sobre demonizar na evangelização. A gente erra muito, se eu vou me colocar também junto com os evangélicos. Tem muita gente que não consegue falar de Jesus sem falar do diabo. Eu só consigo falar de Jesus se eu falar de Satanás. Eu só consigo falar de Jesus se eu falar do diabo. E eu creio, para nós demonstrarmos como você deu o exemplo das pessoas que você entrevistou, e que o centro da religião delas é o amor, o centro do evangelho de Jesus Cristo é o amor. Vamos falar sobre o amor de Deus, o amor que constrange, o amor que transforma, o amor sacrificial. Quem foi capaz de dar a própria vida em favor de nós, sendo nós ainda pecadores? Jesus. Então, nós podemos falar de um Jesus que troca o meu fardo, que diz para mim, vem cá, esse fardo está pesado para você. Coloque nos meus ombros. Agora, toma o meu fardo sobre você, que é leve. Um Jesus que não discriminou ninguém, que andou entre pecadores sem deixar de falar a verdade, mas falando a verdade com amor. Então, eu creio, sim, que nós podemos pregar a verdade, mostrando o amor de Deus. E a verdade, ela tem um caráter humilde, e respeitador, principalmente. Então, a tolerância religiosa é uma das maiores marcas que você está no caminho da verdade, quando você tem respeito. Agora, um dos grandes grupos. Não é quando você defende um conceito, uma ideia. Não, essa é a ideia, essa é a verdade. Verdade é amor. O amor é a verdade. Verdade é a humildade. Verdade é o fruto do espírito. Porque, às vezes, a gente quer defender as nossas doutrinas até dentro do nosso meio mesmo. Ah, eu sou supralapsariano, infralapsariano, sou arminiano, sou calvilista. E, se a minha teologia está criando divisão, essa teologia não serve. Porque a teologia boa é a teologia para a vida. Exatamente. A teologia não converte ninguém. Agora, o grande problema hoje é que os cidadãos, as pessoas, querem pregar o que não vivem. Aí é que está, ao invés de atrair as pessoas a Cristo, separam as pessoas de Cristo. Porque eles estão pregando coisas exatamente que massageia o ego, é da sua própria vaidade e discrimina os outros. O evangelho de Cristo não discrimina ninguém. Absolutamente ninguém. Só emendar aqui quanto à questão, aí voltando lá no início do programa, quanto à questão de ser cheio do Espírito Santo, o falar em línguas, que às vezes nós damos tanta evidência ao falar em línguas, mas eu demonstro muito pouco o fruto do Espírito. Entra nessa questão da evangelização também. Que às vezes eu vou evangelizar, mas eu não demonstro o fruto do Espírito em mim. Então, como eu vou evangelizar? O dom é interno, né, Alexandre? O dom é interno, o fruto é externo. Essa verdade aí que a gente fala tanto, como é que a gente faz para defendê-la de forma correta, de forma certa? Porque a verdade é para mim, mas o pressuposto do outro é a verdade, cada um tem a sua verdade, mas o que é a verdade do Evangelho? A verdade absoluta e a verdade... Eu acredito que a verdade é o próprio Evangelho. É verdade, é verdade, redundância, aquele que usava a expressão em verdade, em verdade, vos digo, né? Ele é a própria expressão do amor de Deus. A referência do amor está em Cristo Jesus. Agora, é importante ressaltar que o universalismo está aí. Que o relativismo moral está aí. O ecumenismo. O ecumenismo. Onde se a verdade depende, né? A interpretação é relativa. A pós-modernidade influenciou muito o relativismo. O relativismo. Esse é que é o perigo que até muitos que... Estou pregando o Evangelho. Mas está... Jesus foi absoluto. A gente realizou um trabalho que hoje é até proibido, porque algumas pessoas, através de maneira intolerante, às vezes, e tal, onde não se pode pregar mais no estado do Rio de Janeiro. Eu desde adolescente que aproveitava a caminhada para um trabalho, apesar que a maioria das vezes eu pregava sozinho. Mas veja bem, aproveitava fazer um curso que eu tive que parar, um curso de letras, por causa de um acidente com meu filho, curso de português e inglês, e aproveitava aquele momento. Mas não sou melhor do que Estevão e do que os perseguidos da igreja perseguida. Contudo, nunca sofria assim, poderia ter sofrido, porque o Evangelho é antagônico, ele confronta. Mas pode-se falar a verdade com educação, no sentido de... Estevão, ele confrontou, mas a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito e de amor. E tanto ele demonstrou o fruto, que na hora do seu martírio, ele disse, não lhes imputes este pecado. porque houve um momento de debate. Eu estava vindo para cá hoje, para a TV Boas Novas, para o Antenados aí, Antenados Geral, e meditando sobre isso. Houve um debate ali, e por inferência, por dedução, percebe-se que Saulo, ele, alguns da Silícia, ele estava ali, querendo ganhar de Estevão. Mas a capacitação do Espírito Santo foi tão grande que Saulo, ele não conseguiu, ele apoiou o martírio. E depois, certamente, na introspecção. Eu quero só fechar essa fala dizendo o seguinte, que um dos grandes escritores brasileiros famosos, em uma palestra que dei em uma faculdade na Zona Oeste, falei sobre isso, me chamaram como pedagogo para dar uma palestra, e eu pensei na inteligência emocional, inteligências múltiplas do Gardner, ou do Daniel Goleman, e aí veio a inspiração, a pedagogia de Jesus. Jesus como pedagogo. Como ele não fez acepção, ele deu atenção à mulher samaritana, ele, na verdade, saía do abstrato, começava com concreto, estava falando com os camponeses, ele falava da semente, estava falando com a mulher, junto ao poço, ele falava da água, ninguém foi como Jesus. No entanto, citei, falei um pouquinho da inteligência intrapessoal, um presidente lá, só para fechar, esse ateu, ele disse, era pior do que Nietzsche, na minha ideologia, defendendo, pior do que Karl Marx, no entanto, ele foi estudar a personalidade de Jesus, ele disse, na história, eu nunca vi, eu nunca vi, um traído, chamar o traidor de amigo. Olha aí, obrigado pastores, obrigado pela presença de vocês, o papo foi uma benção, obrigado Brasil, obrigado você que está aqui todos os dias, às 17 horas, um beijo grande, e como sempre, até a próxima. E aí E aí E aí